O incêndio foi registrado em uma casa na noite dessa segunda-feira no bairro de Lúcia, hein, governador Valadares? Olha lá, ó, Miguel Brás e Hector Nascimento conversaram com o sargento Winder Luiz, o nome dele é esse mesmo, né? Que participou da ocorrência e o militar, ele vai contar a dinâmica, como é que aconteceu esse incêndio? Põe ele pra falar aí! Ao chegarmos no local, segundo testemunhas, ele teria se iniciado na cama do proprietário e aí veio a se alastrar ao longo do cômodo todo. Nós conseguimos controlar as chamas e, infelizmente, as chamas já tinham pegado alguns caibros do telhado e aí, ao realizar o rescaldo, foi necessário eliminar o risco desse telhado que estava vindo a cair e atingindo, assim, dois cômodos da residência. Havia alguém na residência? A princípio, o proprietário estava, mas do lado de fora, não teve nenhum risco de ter sofrido nenhum acidente, não. Foram gastos cerca de quantos litros de água nesta ocorrência? Entre o combate e o rescaldo, aproximadamente 2 mil. O caso na perícia vai aparecer aqui pra saber o que realmente causou esse incêndio? Isso aí vai depender da questão do proprietário, né? Junto à polícia civil, se vai ser solicitado ou não. É, e temos falado de bastante incêndio aqui na nossa região, né? É.